Rede Social Música 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 Os parabéns do programa Ai Amigos, a aniversariante desta quarta-feira, 14 de dezembro de 2016, os parabéns vão para a nossa amiga Silmara Della Silva, que está morando na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, que eu conheço desde os tempos de Unesco, em Bauru Desejamos a você um feliz aniversário compartilhe com a sua família, os seus amigos e muitas felicidades Os outros aniversariantes da semana, você confere no nosso portal na internet Música Música Música